Música Fala galerinha, beleza? RockCraftKissers é mais um vídeo E hoje estou aqui trazendo o episódio número 39 da nossa série O Road of Life E hoje galerinha nós vamos fazer algumas coisas bem interessantes Galerinha, olha a minha farm de cana Olha como é que está rendendo Já está com 15 cana aqui Top demais E galera, o meu objetivo hoje nesse vídeo aqui Vai ser o que? Eu vou estar arrumando minha armadura aqui Porque está precisando arrumar minha armadura E minhas ferramentas também Só picareta no caso E eu também galera, eu vou tentar ir atrás do ar Com Infinity galera Porque eu não tenho flecha E vocês estão ligados que já já nós vamos matar o dragão do fim Então eu estou precisando de pegar Enderpeel Então galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de bastante telha Telha, tininha Coisa que eu não ganho muito né Deixa eu guardar esses itens aqui Quando eu vou usar isso aqui, então eu posso guardar aqui Bonitinho A serramenta vai ficar aqui Pedra eu posso guardar aqui E cana galera, não é onde que nós guardamos aqui Mas pode guardar aqui O que nós vamos fazer? Telha não vai usar Baú, ele não vai usar não Nós vamos pegar Stick galera É assim mesmo Graveto também E nós vamos fazer Alguns arcos galera Lá embaixo nós vamos fazer uns arcos E nós vamos encantando Minha mesa de encantamento Ela está lá na minha casa galera Eu quero fazer tipo um altar de encantamento galera Eu não sei que lugar que eu ainda vou fazer Eu não pretendo despeçar a casa galera Eu pretendo deixá-la aí né De enfeite Talvez mesmo no futuro Aí seria minha casa de De armadura galera Eu vou colocar um tanto de armadura Aí vai ficar bem da hora mesmo Então Vamos Ó, ela está bem aqui embaixo ó Bem escondidinha Aqui ó E se eu não me engano Eu já tenho várias as unhas aqui ó Prontinho pra usar E agora galera É só ir fazendo E encantando galera Até Até nós conseguimos E o Infinity Que é o objetivo galera É Tomara que dê certo né Ó Vou fazer o arco É assim ó Não, mentira É assim Até o É isso mesmo É faz sentido É Certo Faz sentido Impacto 2 Galera Eu não sei se eu vou Encantar tipo Ficar encantando O arco assim galera Eu vou Ficar encantando alguma coisa Pra depois Eu acho Que eu vou ficar encantando É Eu vou ficar fazendo A pá Que gasta menos Galera ó Tipo Se eu pegar Encantar o arco aqui ó Impacto 2 E se eu for lá E colocar a pá E encantar a pá No mínimo de experiência O arco tava com impacto 2 O arco vai ficar Impacto 2 Ah não Só se eu encantar o arco com força 1 Ah entendi Arco com força 1 Aí na hora que eu colocar o arco Ele vai mudar Agora entendi galera Isso aí É Vou até colocar no título aí Se alguém precisar Vai ser esse título aí Ó Já vamos fazer vários arcos aqui De uma vez Que aí é Melhor né Ih pior que não deu muito arco galera Ih Z Deu zebra Galera eu vou dar Infinite Certeza aqui galera Eu vou ficar encantando aqui ó Até pra ser Infinite galera Tem que ser Infinite galera Força Olha véi Não vem Infinidade mano Nossa Vou ficar encantando aqui Até amanhã Não vai vir galera É Eu vou lá na minha Mob trap galera Vou pegar mais um Mais uns fios E já já eu volto Galera Eu consegui aqui ó Mais 4 arco Agora vamos tentar a sorte Vamos ver Força 4 4 Não Durabilidade 3 Não Impacto 1 Não Força 3 Não Ah Abastecer o estoque ó Vou botar minha linha Letra Cê tá doido Que isso Tô de pena Cê tá doido Agora nós vamos arrumar Minhas ferramentas Vamos ver se eu vou conseguir Fazer isso Então Vou precisar de diamante Diamante Vou precisar também Só de diamante E eu renovo na onde mesmo É Aqui na bigorna Na bigorna não é É aqui mesmo Tá Dois copotinhas Nossa galera Caramba Meu filho Oi Eu tô em fogo Que amanhã Você levar pra isso Tá Pronto galera Olha como é que ficou Nossa armadura Bonita Ficou muito show de bola E agora Nós vamos arrumar Picareta Mas como nossa bigorna Quebrou Nós vamos ter que fazer Outra picareta Caramba Tô precisando Virar ferro Tá Loco Tá Tá Loco Não tem Ferro Mano Ué Ao contrário Mano Ao contrário Velho Ai galera Prontinho Fizemos uma bigorna Muito potente Agora nós vamos arrumar Nossa Picareta Nossa Três diamantes Cê tá Doido Mano Caro demais Prontinho Galera Tá tudo Arumadinho Tudo show De bola Galera E o arco O que que eu vou fazer O arco Eu vou esperar Um próximo episódio Eu vou Eu vou Pegar esse Infinity Offline Porque Tá louco É chato Ficar correndo atrás Ai eu vou pegar ele Offline Galera Isso mesmo E o vídeo Vai ficar por aqui Galera Espero que todos tenham gostado Ai se inscreva Deixa o like E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau